Você quer ir com a gente para a Maratona de Porto Alegre ou Maratona do Rio de Janeiro? Se liga! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrido no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e no ano passado a gente já tinha feito um negócio desse, né? De levar a gente para a Maratona de Porto Alegre, só que dessa vez a gente quer ir para Porto Alegre de novo, mas também queremos estender para outras praças. Vamos começar com o Rio de Janeiro? Olha, o Corrido no Ar fez uma parceria com a SL, que é uma empresa de turismo lá de Belo Horizonte, que tem bastante tradição com esse tipo de serviço, de levar o pessoal para essas viagens de corrida. Olha, eles já atenderam mais de 30 grupos para corridas no Brasil e no exterior. Aí tem mais, durante os Jogos do Rio, eles atenderam mais de 200 atletas olímpicos e paralímpicos, trazendo o pessoal de fora para ficar hospedado aqui no Brasil. Chique, né? Olha, e todo mundo que trabalha na SL também participa de provas, eles são apaixonados por corrida que nem a gente. Olha, vocês sabem que eu já estou careca, né? Literalmente careca de falar que a Maratona de Porto Alegre é a melhor prova do Brasil para você estrear nos 42 quilômetros, ou para você fazer o recorde pessoal nessa distância aqui no Brasil. Então, eu quero convidar você para ir para a Maratona de Porto Alegre, que também tem meia maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, para você ir com a gente. Tá, você está pesquisando e já viu que a Maratona tem um convênio com a Rede Master de hotéis. Isso é muito tradicional, hiper tradicional lá em Porto Alegre. Mas a gente tem reserva em dois hotéis muito bacanas, que é o Quality e o Radisson. E o que eu posso falar para convencer você aí com a gente? Bom, se precisar, o pessoal da SL pega o kit da corrida para você. Vai ter café da manhã antecipado, claro. Vai ter traslado do hotel para a largada da prova e vice-versa. Enendo mais, imagina o privilégio, você vai poder encher o saco do balô durante toda a sua estadia por lá. Bom, é claro que nós também vamos organizar o jantar de massas, o famoso jantar de massas do Corrida No Ar antes da Maratona, com sorteio de brindes, essas coisas. Também vamos chamar um treinador local para dar os detalhes da prova para vocês. Também vamos fazer aquele trote sem vergonha no sábado. Vai ser muito bacana. Agora é o seguinte, se você já tem reserva em outro hotel ou até na Rede Master, olha, em geral, o cancelamento você não paga. Entre em contato com o pessoal da SL que eles podem te ajudar com isso. Daí você fica com nós lá, vai ser mais legal. O valor do pacote terrestre começa a partir de R$245,00. Mais detalhes no link que está aqui na descrição desse vídeo. Bom, mas o Rio de Janeiro, ou seja, olha, se Porto Alegre é a prova mais rápida do Brasil para você correr, a do Rio de Janeiro é a mais linda, velho. A gente sabe, né? Rio de Janeiro é foda. Mas você está falando da Maratona do Rio, tem inscrição aí? Tem inscrição para a meia, para a Maratona? Não, não tem. As inscrições estão esgotadas faz tempo. Mas se você foi uma das pessoas que conseguiu se inscrever para a meia ou para a Maratona, vem com nós para o Rio de Janeiro. No Rio vai ser no mesmo esquema. A gente vai ficar no Hotel Escorial, que fica a 1km da chegada. Caramba, que sensacional. Termina a prova, 1km você já está lá no hotel, beleza, maravilha. Olha, se você quiser, a SL também retira o seu kit no Rio de Janeiro. Mas eu não recomendo que você faça isso, eu recomendo que você vá à Expo do Rio, porque lá é bem legal mesmo, tem muita coisa, é bem divertido. Eu mesmo vou querer estar por lá. Também vai ter o café da manhã madrugador, claro, para quem for correr à prova. E o mais importante, vai ter o transporte de um ônibus fretado executivo para a largada. Aí você fala, Sérgio, mas tem o transporte da prova mesmo. Mas olha, o transporte da prova, você tem que acordar muito mais cedo para pegar. E aí, ônibus comum. Você pode ir num fretado executivo com ar-condicionado, que beleza. Se você for com a gente, você vai ter um pouquinho mais de regalia. A gente também vai fazer aquele trotão sem vergonha no sábado para soltar a musculatura, soltar a tensão. E o jantar de massas mais tarde, com sorteio, uma festa, vai ser muito legal. E tradicionalmente a SL sempre traz um ex-atleta ou um atleta de elite para interagir com as pessoas nesse jantar, é sempre muito bacana. O preço por pacote terrestre no Rio de Janeiro começa a partir de R$252,00 para uma diária. Lógico, tem duas diárias, três diárias, é feriado de Corpus Christi. Você tem que aproveitar a cidade maravilhosa, meu amigo. Ah, é importante, o pessoal que estiver inscrito nos 42km lá no Rio de Janeiro vão ter late checkout automático. Isso quer dizer que você vai ter mais tempo para comemorar, para ir para o hotel, tomar aquele banho, dar até uma sonequinha e depois você leva suas coisas embora. Feliz da vida com aquela medalha no peito, que orgulho. Mais detalhes sobre os pacotes, tanto para o Rio de Janeiro como para a Maratona de Porto Alegre, que estão aqui na descrição desse vídeo. Então é isso aí, pessoal. você pode ir com a gente lá para a Maratona do Rio de Janeiro ou para a Maratona de Porto Alegre. Vamos nessa!